Quem é que não gosta de um descontinho aí, né? Ainda mais se for nas comprinhas da Shein. Nesse vídeo eu vou deixar pra vocês 15 cupons que foram atualizados agora no mês de abril e são válidos até o mês de junho. E além desses cupons, tem mais o quê? Mais R$10 off pra vocês. Então chega de falazada e bora ver todos os descontinhos. Hey, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito mais muito bem. Então bora ver todos os cupons que eu encontrei da Shein e que estão atualizados. Igual eu disse pra vocês, eles foram atualizados agora no mês de abril e vão funcionar até o mês de junho. E os cupons são exatamente esses aqui, ó. 15 cuponzinhos de desconto pra vocês. E pra quem chegar aqui nos comentários e falar que o cupom não está funcionando, presta muita atenção. Eu sempre falo isso, mas eu vou frisar de novo. Se aparecer essa mensagem aqui, ó. O cupom não pode ser aplicável para o produto que você selecionou. Se aparecer essa mensagem aqui, significa que o produto que você quer comprar, infelizmente, não pega nenhum cupom de desconto. Não adianta você tentar aplicar esses. Não adianta você tentar aplicar outros que vocês vão achar aí nas redes sociais. Porque, infelizmente, tem algumas categorias de produtos da Shein que não pegam cupons. Tipo, produtos pra casa não pegam cupons. Maquiagens não pegam cupons, entendeu? Não é que o cupom não está funcionando. É que o produto que você quer comprar não está pegando cupom mesmo. Ele não funciona o cupom, entendeu? Um outro detalhe muito importante. Esses cupons são para compras internacionais, tá? Se vocês tentarem aplicar em compras nacionais, eles realmente não vão funcionar. Eu vou tentar achar o cupom de compra nacional e vou colocar aqui na tela pra vocês. Ou então, na descrição desse vídeo, tá? Igual eu disse pra vocês, além do cupom de 10%, vocês podem ganhar mais R$10 de desconto. E agora, o Nicolas vai explicar pra vocês como que faz pra usar esse códigozinho de R$10 de desconto. Galera, pra vocês ganharem mais R$10 de desconto, além do cupom que a Nicole apresentou pra vocês, você vai em meu perfil, minha indicação e digita o meu código lá, que é BR79850I. Lembrando, Nicole, que é letra I maiúsculo no final, tá? Então, tá aí a dica pra vocês. É só em perfil, minha indicação e adicionar esse código que tá aparecendo aí na tela pra vocês. BR79850I, letra I maiúsculo no final. Lembrando que esse código aí, ele é válido para compras feitas acima de R$200, caso você já compre no aplicativo da Shein, ou seja, você já é uma pessoa ativa lá no aplicativo. Ele vai funcionar para suas compras acima de R$200. Agora, caso você nunca tenha comprado no aplicativo, é a primeira vez que você tá comprando na Shein, ele vai funcionar para compras acima de R$100. E ele dá R$10 de desconto, igual eu disse pra vocês. Esse código, gente, ele já fica fixo lá no seu perfil, tá? Então, toda vez que você atingir esse limite de compras, já vai ser abatido os R$10 no final da sua compra. Lembrando, repetindo mais uma vez, porque senão eu tenho certeza que vai aparecer gente no comentário aí, ó. Esse cupom, caso você já compre no aplicativo da Shein, é válido para compras acima de R$200, tá? E agora, outra coisa que eu preciso falar com vocês, antes que o pessoal fale que não funciona. Qual coisa? Mas só tem uma solução que a pessoa consegue resolver, criando uma conta nova. Vou utilizando um outro CPF, né? Exatamente. Você pode criar uma conta para sua mãe, para sua prima, e aí você consegue usar esse código de indicação. É porque é o seguinte, gente, cada código de indicação agora é válido somente por dois meses consecutivos. E é exatamente por isso que vocês não conseguem adicionar um outro, caso vocês já tenham usado o código de uma influenciadora, entendeu? Então tá aí a dica para vocês, ele tá funcionando perfeitamente. Só vai aparecer a mensagem que o código não pode ser vinculado, caso você já tenha aplicado um outro código. Então tá aí a dica para vocês, para vocês ganharem mais R$10 descontinho, além dos 10%. E a melhor forma de vocês verificarem se o produto que você quer comprar pega cupom de desconto ou não, não é aquele processo todo de você clicar no produto, finalizar a compra e tentar digitar o cupom. Não faz isso não, porque senão você vai perder muito tempo. O que você vai fazer? Você vai aqui no seu carrinho, vai selecionar o produto que você quer comprar. Se ele mudar de valor aqui embaixo, significa que ele pega um cupom de desconto maior, tá bom? Olha só, esse conjunto, ele custa R$119, vocês conseguem ver o preço dele aqui, né? Quando a gente seleciona ele aqui, ó, ele vai para R$110, tá vendo? Ele muda o valor dele. Então tá essa dica para vocês, porque é muito prático. Nicole, como assim? Não entendi por que ele mudou de valor, sendo que a gente nem adicionou cupom nenhum. É porque, gente, alguns cupons da XIM já ficam salvos automaticamente aqui no nosso carrinho. Só que assim, são cupons muito baixos de desconto, cupons de R$5, R$3, você vai querer um cupom de desconto maior, né? Então já aplica logo de 10% que eu tô soltando para vocês aqui nesse vídeo, que funciona demais. Olha só, deixa eu até mostrar direitinho. Eu vou aqui para finalizar essa compra desse conjunto aqui, ó. Vou clicar para finalizar e aqui eu vou clicar para aplicar o cupom de desconto. Olha só, aí eu vou digitar o cupom NICOLECARVQ2. Você vai digitar esse cupom e aí ele vai aparecer bem aqui em cima, tá vendo? Então a gente ganhou R$11,00 de desconto ao invés dos 9 que estavam aqui. Eu acho que vale muito a pena mesmo. E é o seguinte, gente, para você ver se o cupom está funcionando naquele produto que você quer comprar, aqui tem uma interrogação. Aí é só você clicar em cima dessa interrogação aqui, dentro da caixinha de cupom, que você consegue ver o produto que você está comprando. Aí você tem a certeza absoluta que o cupom está funcionando direitinho. Está dando os 10% de desconto, entendeu? E outra coisa, produtos da Super Ofertas não pegam cupom de desconto mais. Super Ofertas era tipo aquela venda flash, sabe, gente? Que tem aqui no início do aplicativo. Deixa eu mostrar para vocês, ó. A gente entrou no aplicativo e tem isso aqui, ó. Super Ofertas. Não adianta vocês aplicarem cupom de desconto para a lista de produtos que tem aqui, ó. Porque, infelizmente, esses produtos aqui não pegam cupom de desconto. São produtos da Oferta Relâmpago, entendeu? Todos eles aqui já estão com desconto. Então, eles não pegam cupons. Nossa, Nicole, mas é assim para tudo? Até as peças que estão na promoção aqui, sem ser das Super Ofertas, elas não pegam cupons? Não, gente. As peças que estão na promoção, 99% pegam cupom de desconto. Eu estou falando aqui, é das Super Ofertas. Produtos dessa aba aqui é que não pegam cupons, entendeu? Igual no caso aqui do meu carrinho, gente. Tem produto aqui, ó, que está na promoção, igual no caso dessa jaqueta, ó. 79,90, tá vendo? Ela está na promoção aqui, ela era... deixa eu até ver. Ela era 112 e ela está por 79,90. Ela está na promoção agora e mesmo assim ela pega cupom. Vou até selecionar ela aqui para vocês verem. Aplica selecionando ela, ela muda de valor, ela vai para 72. Vocês conseguem ver aqui, ó. 72 reais, tá vendo? Ou seja, era um produto que estava na promoção e que pegou o cupom de desconto. Mas, repetindo, produtos das Super Ofertas, que são ali na promoção Relâmpago, eles não pegam cupons, tá bom? Então é isso, gente. Todos os cupons que eu deixei nesse vídeo para vocês estão válidos, estão funcionando. Igual eu falei, são cupons novos que foram atualizados agora no mês de abril. Eles vão estar ativos até o mês de junho. Então aproveitem, relembrando aí que os cupons são de uso trimestral. Ou seja, se você utilizou um cupom hoje, daqui 3 meses é que você consegue utilizar ele novamente. Entendeu? Então por isso que nesse vídeo eu deixei vários cupons de desconto para vocês. Porque se você usou um cupom hoje, amanhã você pode usar outro e depois outro. Enfim, tá? É a dica de vários cupons para vocês. E toda vez que tiver essa atualização de cupons, atualização aí de notícias da Shein, eu trago aqui para vocês nesse canal. Então se você é novo aqui, caiu de paraquedas, não perca a oportunidade de acompanhar os vídeos, de se inscrever para não perder as atualizações de cupons. Igual eu disse para vocês, se aparecer a mensagem que o cupom não é aplicável para o produto que você selecionou, significa que o produto que você quer comprar não pega nenhum cupom de desconto, tá? O cupom foi removido, a utilização do cupom foi removida para esse produto. E se quando você adicionar o código de indicação, aparecer essa mensagem aqui, ó, que o código excedeu o limite de vinculações, é porque provavelmente você já utilizou algum código de alguma influenciadora. Entendeu? De qualquer pessoa, gente, se já usou, não tem como usar outro, entendeu? Tem que criar outra conta mesmo. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver ficado qualquer dúvida, vocês podem me falar aqui nos comentários, que eu respondo para vocês sem problema nenhum. E eu espero muito do fundo do coração que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, é só deixar o dedo aí no like, para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo no canal. E se você caiu de paraquedas, igual eu disse, é só clicar nesse botão, se inscrever para poder fazer parte desse canal maravilhoso e não perder nenhuma diquinha boa. Então é isso, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo grande! Tchau, 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 tchau Tchau.